Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera bem-vindos de volta a Autonauts aqui no canal do The Machine Como sempre é um prazer ter vocês comigo, galera muita coisa para a gente fazer hoje, muita coisa A primeira coisa que eu vou fazer, antes que eu me esqueça, olha só galera Não é bacana ficar dependendo de recarga somente do robô que está andando Eu não pretendo fazer isso, eu acho que o robô que está andando ele é um quebra-galha Às vezes um ponto que você esqueceu e tudo mais, ele fica andando aí para auxiliar Eu vou continuar com robôs de recarga e em particular eu vou aproveitar essa falha aqui Olha só, deixa eu clicar aqui para vocês verem Os robôs recarregadores bem nesse ponto aqui, nesse quadrado, eles não tem visão, tá vendo? Então eu vou criar, inclusive eu tenho que criar mais robôs Meu Deus, eu não ajustei algumas coisas que eu deveria ter ajustado Recarregador dos campos, perfeito Olha só, ei recarregador dos campos Ah, na verdade eu quero colocar melhoria em você, por favor vem aqui Talvez melhoria de cérebro e de sensor, é isso, é isso, é isso Quero colocar melhoria de cérebro e de sensor, deixa eu chamar ele aqui Na verdade, você pode vir um pouquinho mais perto, por favor, aqui, vamos Thank you Eu não quero se mover aqui não, eu só queria te chamar aqui mesmo, para, ok, ok, ok Vamos pegar aqui um cérebro para ele Contro, botão direito para equipar, perfeito E eu quero um sensor também, tem um aqui no chão, vou usar ele Contro, botão direito para equipar, perfeito, ok, 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 ok Olha só galera E aí você, você vai aprender quando você achar um cara descarregado, você vai lá É isso, é isso, simples Tá, você vai lá Quando você achar um cara descarregado Perfeito Isso aqui eu quero área máxima, ok Além disso, eu vou colocar aqui outro Quando você achar o descarregado E é isso Fazer isso Para sempre Você vai fazer isso aqui Para, cadê? Para sempre Para sempre E eu vou colocar tudo isso em um para sempre também Uaca, por que você está fazendo isso? Olha só galera Se eu tivesse mais um aqui Que estivesse descarregado, seria melhor Mas olha só O que dá para fazer quando eu tenho essas áreas assim? Dá para eu modificar essas áreas Dá para eu colocar um robô cuidando de uma região gigantesca, tá vendo? Em particular Eu vou querer que ele cuide Dessa região aqui Eu acho que é Eu acho que é dessa 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 região aqui Eu acho que está ok Perfeito E além disso Eu gostaria que você Cuidasse também De... Não vai dar Tudo bem Vamos fazer uma coisa quadrada aqui Quero que você cuide Dessa região aqui Vai E esse outro aqui Só para ficar uma coisa simétrica Eu quero que você cuide Dessa região aqui E é isso Só para ficar uma coisa simétrica galera Só para ficar uma coisa simétrica Talvez eu pudesse Arrastar isso aqui um pouquinho mais para o lado Acho que arrastar isso aqui mais para o lado Não faz mal E agora esse segundo aqui Ops Esse primeiro aqui eu posso arrastar para cá Perfeito Maravilhoso Ok Se tivesse mais um bot descarregado por aí Daria para eu colocar mais uma região aqui ainda Porque ele ainda tem Ele ainda tem kilobytes livres aqui Para que eu faça isso Instruções livres Mas como não tem Só isso por enquanto está ok Deixa eu... Ah! Uma coisa importante Eu esqueci de fazer Eu tenho que clicar aqui Aliás, perdão Eu tenho que clicar aqui O que quer dizer Que se esse for falhar Tá? Ele não fica aqui Nesse for para cima Não Ele vai para o próximo Daí aqui falha Ele volta para cá Falha e vem para cá Entendeu? Então ele fica escaneando os dois lados Está vendo? Escaneia de um lado Não encontrei nada Escaneia do outro Não encontrei nada Escaneia de um lado Não encontrei nada E assim vai Tá? Então ok Isso aqui é o recarregador dos campos Deixa eu colocar aqui No continuo de recarregadores Isso está maravilhoso E galera Eu tinha reparado uma coisa aqui Demorou um pouquinho Para descobrir essa Mas olha só Olha só Meu plantio de abóbora acabou Parou Na verdade Já tem um tempo aqui Que eu estou reparando Que esse cara Que está carregando sementes Ele está aqui parado Ele está aqui parado Faz muito tempo Que ele não entrega sementes aqui E esse cara Que deveria estar Entregando abóbras Ele também está aqui parado Faz um bom tempo E eu fui descobrir aqui Galera Olha só Esse... Cadê o... Processador Não, não o processador O plantador não O colhedor Ok, ok Esse cara aqui Ele está programado Para encontrar uma foice no chão Bom Isso aqui não vai funcionar Meu querido Você precisa vir aqui E pegar uma foice nesse lugar É isso que você precisa fazer Até que suas mãos Fiquem cheias Você vai pegar isso Basicamente é isso Toma essa coisa aqui Vai A mão já está cheia Então você pode ir E continuar processando As abóboras aqui Já tinha um tempo Galera Que isso aqui estava Dessa forma E eu demorei um pouquinho Para descobrir o que era E na verdade foi isso Provavelmente eu quis aproveitar Algumas coisas que estavam no chão Programei assim E esqueci Por isso que eu digo Não façam remendos na programação Não funciona Depois sua produção para Você não tem a mínima ideia Você tem zilhões de robôs Para controlar Outra coisa que eu quero testar Galera é o seguinte Será que eu consigo Destruir um robô? Acho que não Será que tem como Eu destruir um robô? Ou eu incinerar coisas? Eu me lembro que Eu me lembro que Nas versões anteriores Aqui Esse recycle Provavelmente Deve ser alguma opção Alguma coisa que eu tenho que liberar Ok Galera Agora Uma das coisas mais importantes Que nós vamos fazer nesse episódio Tem Algumas coisas que eu quero fazer Essa aqui é uma das mais Olha só Eu preciso Eu vou precisar Abrir uma outra área Aqui de campo Vocês vão entender O porquê daqui a pouco Mas eu preciso de mais colonos Definitivamente Eu preciso de mais colonos A primeira coisa que eu vou fazer É construir aqui O L Is De Cadê os negócios dos colonos Aqui Eu vou construir mais Eu tenho uma ainda Eu vou construir mais Duas casas aqui Vou deixar esses caras Construindo aqui embaixo Enquanto as casas São construídas Eu quero Eu vou Aqui fazer mais dois colonos Deixa eu pegar um embrião aqui Jogar na máquina Cadê a máquina? A máquina está aqui Ok Por um segundo Eu tinha perdido ela de De vista aqui Aqui eu preciso de Sementes Perfeito Deixa eu pegar aqui Eu deveria Não, não, não Não vou ser Eu preciso de Amoras Amoras mesmo Eu deveria Setar um grupo de robôs Para fazer isso Que eu estou fazendo Sempre que eu quiser Um colono novo Ele faz para mim Mas O trabalho é pequeno Então Eu mesmo vou fazer É Tanto que Tanto que na verdade Não foi nem o que fiz Aparentemente Eu já tenho um robô Setado para isso Se não me lembrar Ok Deixa eu mover Uma dessas casas Aqui para cima Para eu colocar Esse novo colono Deixa eu mover Um tile Acima Galera Sinceramente Me dá toque Aquilo ali Deixa eu colocar Esse cara aqui Perfeito Ok Agora ele pode ser Alimentado E ele vai E ele vai Gerar amor Para a gente Aparentemente Aqui alguns robôs É Só vou botar Construindo aqui Devagar Infelizmente Aqui é vários troncos Galera Eu queria saber Se dá para reciclar Tá Porque Vários de vocês Estão sugerindo Para que eu troque Os robôs Aqui Os marcos E tudo mais Mas eu não sei Até que ponto Eu consigo fazer isso Já que eu não consigo Reciclar Eu não consigo Reciclar Deixa eu pausar Esse cara Olha só Eu não tenho a opção De reciclar Esses caras Então Ok Eu poderia trocar Mas o que eu faria Com essa versão anterior Aqui Eu estaria num canto Falei uma pilha De robôs enorme Sei lá Um cemitério De robôs Alguma coisa assim Então Isso é uma das coisas Que eu estou Num certo dilema Aqui Ah e a outra coisa Também galera É que eu aprendi Finalmente A processar Esses peixes Aqui Agora Eu só não Sei Deixa eu ver Na verdade Dá pra fazer Aqui em cima Deixa eu ver Se eu tenho Um estoque Aqui pronto Não Deixa eu mover Um estoque Aqui pra cima Acho que eu vou mover Ele mais ou menos Acho que nessa região Aqui tá o que Vou precisar De um robô Que vai pegar Isso aqui Jogar o negócio No chão Processar E guardar E guardar O sashimi Aqui E daí Algum outro robô Vai vir aqui Pegar o sashimi E entregar pra cá Ou Comigo Ai do meu Acho que tá bom Acho que pode ser assim Ah Ah não sei Não estou convencido Com essa cadeia Aqui Principalmente que esse cara Aqui ele tá no meio Ele tá na direção De Os colonos Aqui Quer saber Eu vou Eu vou arrastar Você pra cá Deixa eu pensar Aqui Eu tenho todas as berries Todas as comidas possíveis Esse negócio Deveria estar aqui Esse pasto aqui Me atrapalha um pouco Eu confesso Esse pasto aqui Ele realmente Me atrapalha Um pouco Ok Pode ficar aí Whatever Depois qualquer coisa A gente muda de novo E fora que eu tenho que mudar Isso aqui também Galera olha só Olha só Estou esperando Essas construções Que ficarem prontificadas Perfeito Vou arrastar pra cá Nós estamos um pouco Atrasados Nas tecnologias Eu sinto Tem algumas tecnologias Que eu já queria ter pesquisado E nós ainda não pesquisamos Isso está atrapalhando Um pouquinho Deixa eu Colocar mais um embrião Aqui Não me lembrava Que eu tinha um robô pronto Pra entregar as amoras Aqui Aparentemente é um Ok Vamos lá O que eu quero fazer Galera Eu quero começar A plantar essas árvores Frutíferas também Pra ter mais um Processamento de comida Aqui Mais uma comida Diferente aqui Mas antes disso Vamos processar Os sashimis Vamos processar Os sashimis Deixa eu Criar mais algum robô Aqui Vamos ver aqui Nesse mark01 Isso aqui é Criador Sashimi Perfeito Olha só O que você Vai fazer Não sei até que ponto Isso é viável Eu poderia pegar um robô Que vem aqui Pega o peixe Joga no chão Pega o peixe Ai don't know galera Ai don't know Eu realmente vou ter que pensar Nisso aqui primeiro Vou ter que pensar Nisso aqui primeiro Acho que assim Assim não vai rolar Deixa eu vir com os processadores De terreno Ok Eu gostaria que vocês Viessem até mim Por favor Vem até mim Processador de terreno E Uma das coisas Que eu gostaria de fazer aqui É criar mais uma placa dessa Preciso de duas tábuas E E um stack Eu vou criar uma placa dessas Pra usar Pra quando eu quiser Processar terrenos Deixa eu colocar aqui Alguém me deu essa dica nos comentários Dica valiosíssima E eu pretendo usar Dica valiosíssima Ah galera Deixa eu responder uma coisa pra vocês Muitos de vocês tem me pedido Episódios mais longos E galera É bem difícil pra mim Já é difícil Eu conseguir Esses episódios Episódios de 20 minutos Diários Vocês podem reparar Que a série teve alguns dias Que nós falhamos A quantidade de episódios Que eu gostaria de ter tido Não é por mal galera De verdade Não é por mal Simplesmente Eu não consigo Eu não tenho tempo Entendeu Eu realmente não tenho tempo Deixa eu Área máxima Não Eu quero uma área Mais ou menos desse tamanho Ok Só pra acompanhar o fluxo aqui Acho que Acho que esse tamanho Ah Vou derivar uma área máxima aqui Vamos desse tamanho Vamos desse tamanho Ok Perfeito Ok Perfeito 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 Deixa eu largar a placa aqui Ou o outro Não pera Área por favor Fique aqui Perfeito Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Olha só Cadê meus robôs? Cadê meus robôs Processadores de terreno? Vem até mim por favor Toma Toma guys Processadores de terreno Toma Cadê vocês? Cadê esses caras? Por que que? What? Vamos lá Processadores de terreno Pause Agora vem até mim Ok Agora sim Agora eu consegui Eu só quero fixar a área que eles estão procurando nessa placa aqui Certo? É simples assim Abre o terreno Deixa eu te ensinar Isso aqui eu quero selecionar estrutura Eu quero que esteja vinculado isso aqui Perfeito Pode ir E o segundo também é a mesma coisa Eu posso gravar você Isso aqui eu quero que esteja vinculado aquilo ali Ok Vai Então essa placa aqui Vai ser minha placa de processamento de terreno Basicamente onde eu posicionar ela Vai ser o lugar onde esses caras vão processar terreno Então deixa esses caras abrindo esse lugar aqui Enquanto isso Olha só galera Uma coisa que eu acho que eu ainda não gostei pra vocês Gostaria de... Eu preciso de uma... Eu tinha um martelo em algum lugar Eu não tenho a mínima ideia onde eu deixei ele Tem alguns peixes aqui Solto isso aqui Um balde Eu tinha um martelo em algum lugar Eu não tenho a mínima ideia onde eu deixei ele Não tenho a mínima ideia Algum momento a gente tem que achar ele O que que você é? Um carregador andarilho Ok Galera eu não tenho a mínima ideia Se alguém conseguiu ver meu... Ah não é aqui que eu posso Pera eu já tenho disquetes É sério isso? Não acredito nisso galera Eu já tenho disquetes E eu não sabia Ok Nós vamos criar um robô criador de disquetes aqui Deixa eu já personalizar isso Eu preciso de uma bancada dessa Bancada de trabalho boa Deixa eu... Acho que você... Não, de trabalho de robôs não Eu quero uma bancada de trabalho boa Bancada de trabalho... Boa Ok Por favor Alguém construiu aquilo aí Acho que isso aqui está fora do range Para falar a verdade Perfeito Perfeito Deixa eu utilizar fora do range Ok Agora eles estão construindo Perfeito Ahn Deixa eles construírem ali então E eu vou fazer um robô Criador de Desquentes Porque descantes é uma coisa que a gente acaba usando bastante Não tem muito o que fazer né Infelizmente eu tenho que esperar Ah, faltou um Então eu peguei esses caras Que episódio caótico galera Meu Deus Meu Deus Episódio super caótico Sério Eu queria muito achar minha marreta Eu deixei ela no chão em algum lugar Não tenho a mínima ideia Eu tenho absoluta certeza que eu deixei ela no chão em algum lugar Vou colocar esse cara aqui Deixa eu pegar um embrião aqui E colocar aqui para ele ser desenvolvido Ahn O amor rolando as vezes 10 está surgindo aqui Se os caras estão alimentando Eu tenho que tomar muito cuidado Para não ficar sem comelos Não ficar sem abobras e tudo mais Aparentemente eu já estou começando a ficar sem ali A quantidade no estoque está diminuindo Né Tem diminuído cada vez mais Que esses caras conseguirem aqui Eu ainda estou procurando minha marreta galera Que isso Não Não é minha marreta É Eu não tenho a mínima ideia Ok Deixa eu ver se eu acho mais água frutífera aqui para cima Enquanto isso Ok Talvez Evidentemente não né Sem árvores frutíferas Aparentemente Aqui Esse lado Ok Tem mais um ali em cima Perfeito Duas é o suficiente Para a gente começar A pensar Em abrir terreno E tudo mais Em abrir terreno não Em fazer um plantio de árvores frutíferas E tudo mais Tudo Sério Eu não me conformo de eu ter permitido minha marreta Até a mínima ideia do que eu fiz com ela Tem algum lugar que eu estou produzindo marreta Acho que a resposta é não Acho que a resposta é não É eu sinceramente acho que a resposta é não Você produz picaretas rudimentares Eu preciso de uma bancada de trabalho Não me dá de vontade de robô Não isso aqui Bancada de trabalho boa Ok Isso aqui Ok Na verdade não é Aqui que eu faço É um trabalho rudimentar mesmo Ok Trabalho rudimentar Deixa eu construir mais uma aqui Eu esqueci de deixar uma Para o meu uso pessoal Infelizmente Será que aqui eles conseguem construir? Por que vocês travaram aqui? Falta estacas aqui Quem está travado? Cadê o construtor de estacas? Você? Deus do céu Que demora Estão demorando muito Tudo bem Aqui está lotado Eu entendo Mas estão demorando demais Aqui falta um troco Para falar É então Agora Deixa eu simplesmente mover Esse negócio aqui para cá Isso aqui vai ser meu uso pessoal E em particular Eu preciso De uma marreta Eventualmente Eu vou ter que construir uma Para Fazer marretas aqui Já que agora é uma coisa Que a gente vai usar Ah Vamos fazer meu patinete Primeiro De duas tábuas Ok Vamos entregar aqui Acho que eu preciso só de uma roda Certo? Ou era duas? Deveria ser duas, né? É um patinete Ele tem duas rodas Assim, básico De fato E de fato é Eu jurava que eu tinha visto uma galera Eu jurava Meu Deus Meus objetivos desse episódio Não foram atingidos Eu preciso de duas rodas Ok Aqui A outra Três estacas E uma tábua Deixa eu pegar as estacas aqui Uma tábua na verdade Vou colocar ali Alguém deixou essas tábuas aqui em cima E três estacas Vamos pegar elas lá Ok É a mínima ideia Como se usa o patinete Tá, nós vamos aprender agora também Perfeito Camado Patinete Acho que não é assim Ah, é só equipar É só equipar É só equipar É como se eu tivesse colocado uma melhor em mim Beleza Acho que eu estou mais rápido, galera O que vocês acham? Eu consigo carregar alguma coisa de patinete? Aparentemente consigo Perfeito Ok Ah Legal A outra coisa que eu queria ver É de fato a minha marreta Yeah Preciso de você Um tronco e uma estaca Deixa eu pegar o tronco aqui Eu carrego uma patinete também E uma estaca Ok Vem você Deixa eu só ver se isso vai funcionar mesmo Até onde eu entendo Até onde eu me lembre Tá Você tem que bater o martelo nessas árvores E eu acho que em lugares que tem mel Essas coisas também é a mesma coisa Tá Pra você conseguir derrubar Vamos ver É isso mesmo Olha só Derrubei um Não 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 vai comer minha maçã não A maçã é valiosa pra mim Ok Vou deixar esse negócio aqui embaixo Descobre a minha maçã Eu preciso Eu vou precisar fazer isso constantemente Tá Pra conseguir A quantidade de maçãs necessárias Pra fazer um pomar Tá E até onde eu entendo também A vantagem Das maçãs É que Uma vez que eu plante Uma vez que eu tenho um pomar de maçãs O pomar não some Eu só tenho que esperar crescer de novo É tipo o pomar de amoras aqui Tá vendo É tipo o pomar de amoras Tá Ok Então Eu vou fazer aqui Esse território Essa região aqui Como plantio De pomar de maçãs E é isso galera Assim Preciso encerrar Tá O episódio Eu queria fazer muita coisa Ao mesmo tempo Nós não fizemos nada Lado bom Expandimos um pouquinho Nossa Produção de De pesquisa Tá Nossa pesquisa Tava muito lenta Muito lenta mesmo Eu preciso de várias coisas aqui Que ainda não Ainda não foi liberado Por conta da pesquisa Ah Eu aprendi como que se faz O sushi com ervas Eu só não coloquei ainda Porque eu vou pensar um pouquinho Nessa cadeia produtiva aqui Tá Olha só O que que acontece Alguém Tem que pegar Tem que pegar o peixe Tá Processar o peixe E guardar Qual que é o problema De pegar o peixe Processar o peixe E guardar É que O robô Ele tem que usar uma lâmina Ele tem que estar com a lâmina na mão Então ele tem que pegar o peixe Jogar no chão Tirar a lâmina da bag Bater com a lâmina no peixe Tá Aí ele vai Transformar Nos sashimi Aí ele tem que Guardar a lâmina na bag Pegar o peixe O sashimi E guardar Dentro do storage Então é um processo Meio complexo Que eu não sei se eu vou quebrar ele Ou se eu vou deixar tudo um robô fazendo Provavelmente eu deixe um único robô fazendo Provavelmente Existem outras formas De dividir isso Talvez o gásse melhor Mas eu acho que eu vou Fazer um único robô Fazer isso pra Simplesmente Economizar robôs Galera Diga aí o que vocês acharam Do episódio nos comentários O que vocês acham Dessa minha ideia também De deixar um único robô Processando todo o sashimi Lembrando que o sashimi Com ervas Ainda vai ter que ter Um segundo robô Pegando o sashimi Pegando as ervas Juntando elas aqui No potezinho E daí então Transformando em Shizo sashimi Muito obrigado Por que você assistiu Meu nome é Waka Aquele abração E até o próximo episódio Tchau, tchau